Oi, pessoal! Vocês gostariam de ganhar essa linda maquininha de costura? Então corre lá no meu Instagram, sandrinha.atelier, que hoje é o sorteio, dia 20 do 5. Corre lá! Bom, o passo a passo de hoje é esse organizador para bolsas ou utilidades para guarda-roupa. Tem o local para encaixe de cabide e eu fiz no plástico cristal gramatura 020 e no nalho 600 e o viés industrial. Vamos lá? Bom, aqui estão todas as medidas, inclusive elas vão estar disponíveis na minha página do Facebook Sandrinha Atelier. Então veja a descrição do vídeo. Essa vai ser a parte da base. São 6 peças, tamanho 28 de altura por 33 de largura. Aí eu dobro ao meio e grampeio para fixar a posição. Você pode grampear tranquilamente porque no nalho 600 não danifica com grampeador. E faz 6 peças iguais a essa. O plástico cristal vai ser 33 de largura e 87 de altura. Você marca com a caneta 29 centímetros, depois mais 29 centímetros. E no nalho 600 a mesma coisa. Você vai marcar... Só que é 35 de largura e 87 de altura. E também marcar 29 centímetros de distância. E na parte de cima vai ser 11 centímetros de altura e 35 de largura. E você vai dar um recorte exatamente como eu estou fazendo. Só na parte da frente. Que é onde vai encaixar o cabide. Então já começo já fazendo essa parte de cima. Que é colocando um viés como acabamento na parte de cima. Agora já costuro com a parte de trás. Ajeito bem e passo a costura. Agora do acabamento de viés nas laterais. Agora é só dobrar e guardar essa parte. Porque agora eu vou colocar o viés no plástico cristal. Eu passo o viés em toda a lateral do plástico cristal. Menos na parte de cima. Eu passo o viés no plástico cristal. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto